Oi, patroa. Abra aqui. Você tá indo embora? Já sim, patroa. Já deixei tudo limpinho, tudo organizado. Já fiz a janta de vocês. Agora vou só tomar um banho pra ir embora. É, então. Queria falar um negócio. Tinha uns banheiros, uns tabonetes lá no meu banheiro. Aí, como já usei, já é resto, eu peguei e coloquei no banheiro de vocês, dos funcionários. Aí você pode usar. Obrigado, patroa. Eu não preciso de resto de sabonete da senhora, não. Da madame, não. Porque eu mesma tenho meu sabonete. Eu trouxe meu sabonete de casa. Obrigado. Eu sou limpa, tá? Você quer saber que a senhora é limpa? Eu não preciso usar resto de ninguém, não. De sabonete, não. E pior, de sabonete, que sabonete é tão barato, né? Não acho. Tá, é... Então, quis falar um negócio muito sério agora. Água quente não será mais utilizada por você. Cortei a água quente do banheiro dos funcionários. Porque não tava dando certo. Tava dando muito cara a energia. Você sabe que chuveiro de água quente puxa muita energia. Aí agora é água gelada. Só eu e meu marido vai poder usar água quente agora. Ah, patroa, então... Foi bom, até bom a senhora ter avisado, patroa. Porque aí eu já nem tomo banho, né? Porque no frio desse, no frio que tá fazendo, eu tomar banho de água gelada, eu vou ficar doente e não vou vir trabalhar, né, patroa? Então foi até bom a senhora ter avisado. Josi, como é que você vai embora? Como é que você vai pegar ônibus com cheiro de gordura? Com cheiro de água sanitária, de produtos de limpeza que você usa? Uai. Não, patroa. Em questão a isso, a senhora pode ficar despreocupada, porque eu tenho bons hidratantes corporal, desodorante, bons perfumes que eu trago dentro da minha bolsa, que eu posso muito bem passar e não vou tá fedendo a nada dentro do ônibus. Vou tá linda, plena e cheirosa. Bom, então, tá bom com você. Se você não quer tomar banho, mas qualquer dia que você quiser tomar banho, os alunos vão tá aí. Mas é que você não quer tomar banho, menos mal que não gasta água e nem o seu bonde, que fica pros outros. Tá bom, patroa. Eu, hein, esses pobres, não tomo banho de água quente em casa que você toma banho de água quente na casa dos outros? Eu tomo banho de água quente em casa sim, minha filha, porque eu não sou miserável, não. Eu não faço questão por M, tá bom? Inclusive, quem chega na minha casa que vai tomar banho, também toma banho de água quente, porque eu não desligo, não. Eu, inclusive, eu dou uma opção. Olha, tem chuveiro quente, toma banho de água quente, porque tá muito frio. Eu não faço questão por M, não, meu amor.